Quem aqui já foi traído? Levantem as mãos. E não é só traição de amor, gente. É traição, é amiga que paquera o namorado, que conta o seu segredo íntimo, é o amigo, todo mundo. Só que quando a traição envolve o amor, quando a traição se dá exatamente com aquela pessoa com quem você está andando, caminhando e apostando todas as suas fichas, a dor é desumana. E isso a gente vê todo dia, tá certo? O que mais tem são esses crimes, violência, em função de traição. A minha vida começou um conto de fadas. Um conto de fadas que nós nos conhecemos no casamento de amigos queridos. A noiva se demorou só duas horas para chegar, nós tivemos bastante tempo de papiar. Saímos do casamento juntos e não nos separamos até os 32 anos de casados. Nós tínhamos uma família perfeita, reclame de margarina. Filhos criados, planejando aposentadoria na praia. Até que um belo dia, o telefone toca e uma moça me conta. Seu marido tem uma namorada. Falei, meu marido. Nem pensar. É óbvio que agia exatamente como um avestruz. Enfiei a cabeça no buraco, fiquei com a bunda de fora e jurei que ele era fiel. Leda engana. Demorou um tempinho para ele se assumir que ele de fato tinha tido um aferro. Aferro é mais bonito do que caso, né? Caso é de polícia, a coisa já envolve. Então, ele teve uma fé. Mas eu era a mulher da vida dele. E óbvio que onde nós vivíamos, numa cidade de interior, tudo o que acontecia nos nossos amigos era sempre o homem trocar a mulher por 2 de 20. Mas nenhuma mulher trocava o seu homem por 2 de 20. E isso já era bem preconceituoso. Eu, por 5 anos, tive muito medo. Medo de assumir, medo de olhar, medo de ir atrás e encontrar. Porque quando a gente fuça, e a mulher tem uma intuição, tá certo? Você vai atrás, porque aí tem. Pode ser pouca coisa, mas que tem, tem. E aí eu fui fuçar e descobri, não ele com uma pessoa, eu descobri ele com quatro. Na mesma época, viu? Com licença. Assim nós ficamos mais à vontade e eu não corro o risco de quebrar o pé aqui. Tá certo? E foi exatamente. Eu me afundei. Me afundei na tristeza e afundei na depressão, porque eu não estava perdendo só o passado e o presente com ele. Eu estava perdendo o meu futuro, tudo o que nós vínhamos planejando, os 32 anos de casado. E contrariando todas as opiniões e os conselhos, porque o conselho é bom, mas de vez em quando me poupe. Não é nem da terapeuta. Me diziam, não, você tem que ficar em Jundiaí. Você tem que ficar no interior, você não pode sair daqui. Eu falava, não, eu vou-me embora. E o que eu mais ouvia era, velha, divorciada, e em São Paulo não vai dar certo. Só que São Paulo, para mim, naquele momento, era a minha única alternativa de anonimato. Eu precisava, e eu fui fugir de mim mesma, fugir daquilo que eu achava ou que eu não queria encontrar. E fui viver sozinha em São Paulo, a primeira vez na minha vida que eu fui morar sozinha. e, de repente, eu, como um exemplo de um dinossauro digital, eu descobri a internet. Olha, nada a ver, viu? Nenhuma comparação com a Amy Weber. Eu preciso até dar uns conselhos para ela, porque eu acho que as 78 opções dela ali podem ter estragado um pouquinho a procura. E, na internet, eu fui, eu fiz um perfil. O meu perfil era bem mais simples. O meu perfil dizia que eu era uma mulher madura, divorciada, independente, e que eu não queria mudar a minha situação atual, mas que eu buscava momentos interessantes. Que eu era alta, magra, está certo? Eu digo para vocês que eu enganei um pouquinho alguns números, mas tudo bem, a gente não faz conta, ninguém usa calculadora, não tem problema. Está certo? E eu queria, a minha busca era um amigante, um amigo com o ficante. Eu queria uma pessoa decente do bem. Então, o retorno foi bárbaro, bem melhor do que da Amy. Bem melhor. E aí, de repente, super deprimida, porque eu estava abandonada, sozinha, eu me vejo com uma opção de escolha. O meu ego agradeceu, sem sombra de dúvidas. E aí eu fui fazendo a seleção, já descartando aqueles que moravam muito longe, que é difícil, aqueles que tinham fugido do ensino médio, aqueles que já queriam montar um negócio comigo, eu financiando. O outro que queria vir da Conchinchina com as minhas milhas para me conhecer. Então, a gente vai descartando. E eu achava de verdade para vocês, já que nós estamos falando de intimidades, que eu nunca encontraria alguém pessoalmente. Até que deu. Deu, e nós fomos tomar um café. E era um cara interessante. E do café, eu me senti apta, em posição de alguma coisa mais quente e doce. No dia seguinte, foi bem difícil olhar o espelho. Eu olhava e falava, não, não foi você que fez isso. E tudo aquilo que você sempre pregou, tudo aquilo que você sempre fez, está certo? Você está ficando louca. Mas daí vinha a imagem do bom, daquele momento interessante. Eu falava, ai, ferrou. Está certo? Foi bom. Foi bom. Eu tenho que assumir. Foi bom. Assustador. Mas bom. E aí veio o segundo. E aí veio o terceiro. E o quarto foi tão bom que eu repeti. E aí, a minha terapeuta, muito inteligentemente, porque eu tinha momentos de muita tristeza ainda. Ao mesmo tempo em que eu já tinha uma luz no fim do túnel, eu tinha toda a minha vida, e não só os 32 anos de vida de casal, de família, eu tinha toda a minha vida que tinha se desmontado. E eu comecei a escrever sobre as experiências boas. E eu comecei a relatar. Como num diário. E a cada experiência, é óbvio, eu tinha momentos em que a russa gelada era a minha maior companhia, que era o que me dava força para sair, para ir atrás e para me sentir viva. Só que quando eu estava triste, deprimida, eu ia ler aquilo que eu tinha escrito e eu gostava muito. mas era tudo na terceira pessoa, não era eu, não. Era outra pessoa que estava ali escrevendo. Eu escrevia, ela foi, ela fez, ela deu, ela gostou. Eu, não. Eu era uma mera espectadora. Até que, passado um tempo, talvez até preservada pela distância, eu contei para um filho que estava longe, que eu estava escrevendo. Ele é escritor e ele falou para mim, manda para mim, eu quero ler. E eu mandei, estava tudo na terceira pessoa, está certo? Era tudo ficção. E aí eu tive que ouvir dele, mãe, bota tudo na primeira pessoa, porque tudo isso aqui é você. Eu, só que minha autoestima era tão baixa e eu era tão, imagina, descrente de mim, eu falava, imagina, e ele vaticinou, vai dar um livro, um livro, um livro, imagina, não vai dar. Só que ele editou, ele botou fogo e, de repente, nós estamos com um blog. 32, um homem para cada ano que passei com você. E, em seis meses de blog no ar, o livro. Uma editora nos procurou para publicar. Por quê? Eu tenho 60 anos, mas eu não tenho prazo de validade. Nem meu corpo, e muito menos o meu tesão. Desculpa, ninguém falou para o meu corpo que já era para eu parar. Está certo? E desculpa, eu acho que é uma situação e que se eu perguntar agora para o homem, o homem macho, todo pai transa. Verdade ou mentira? Não ouvi. Verdade. E mãe, transa? Ah, mãe. E vó? Porque eu tenho idade para ser avó. Vó também não. Eu transo. e gosto. Está certo? Não tenho vergonha nenhuma de dizer. Está certo? E aí, a editora, quando foi publicar o livro, resolveu homenagear, como não podia deixar de ser, Simone de Balvoa na capa. Só que, são capas fotografadas de mulheres reais, traídas, voluntárias, que elas estão de bunda de fora. A capa do livro é linda, aliás, está aí. Está certo? É linda. Por quê? Porque a ideia era representar a verdade. E o assinar o livro foi uma luta. Eu vou botar um pseudônimo, vai virar ficção. Ficção, qualquer um pode escrever, até um homem. Até um homem. para falar das aventuras da mulher. E eu falei, não, eu acho que agora é a hora de eu encerrar esse ciclo, de eu fechar a minha vida, eu fiz o que eu queria. E assinei. Isabel Dias. De verdade. Na semana do lançamento do livro, a Folha de São Paulo fez uma matéria sobre o livro, que foi a notícia mais lida do jornal durante a semana toda. e aí, nos dias do lançamento, eu estava em chamada de capa da Isto É, da Veja, da Época, fui para a televisão, quer dizer, apareci e foi só aí que os meus amigos lá do interior souberam. Pois é, está certo. e eu tive amigas que no Facebook me deletaram. Uma delas deletou nossas fotos de infância, eu pequenininha lá também, porque eu passei a ser má companhia. Sorry. A outra, não. A outra, eu até senti. Ela disse que cada vez que ela me via no Facebook, eu esfregava na cara dela a vida que ela estava vivendo. E eu senti por ela, pela falta talvez de coragem, a descoberta do que eu poderia, a descoberta do meu filho me dizendo que eu poderia me assumir, me fez outra pessoa, absolutamente outra pessoa. Eu tenho medo? Eu morro de medo. Eu estou aqui morrendo de medo, não sei como eu consegui tirar o sapato na frente de tanta gente, porque eu disse que tirar o sapato é o primeiro lado de intimidade, não é, gente? Então, eu tirei o sapato, mas vou esconder, tá? Agora, ao mesmo tempo, eu tive muitas críticas, muitas, várias, como se as pessoas me perguntassem por que eu estou usando o meu corpo do jeito que eu quero, que não é o meu direito. E quando a gente vai ficando mais velha, o corpo passa a ser a sociedade, todo mundo quer controlar o comprimento do meu vestido, o tamanho do meu decote, tá certo? O corpo é meu. Então, para aquelas pessoas que não ficaram felizes com a minha ação, que está cheio de gente, eu só posso dizer que eu sinto muito, porque eu estou só começando. Obrigada. 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 Obrigada.